Oi gente, eu sou a Ana Rosa Santos e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse pudim de aipim. Gente, olha que lindo! Em poucos minutos, tá? Sem gelatina e que não vai ao forno. Gente, sensacional! É uma receita assim que todo mundo gosta, né gente? Aipim, né? Todo mundo gosta de aipim e é uma receita que fica deliciosa, gente. Se você quer aprender a fazer esse pudim, gente, que é super rápido, fica aí até o final. Já deixa o seu gostei, tá bom? Compartilha essa receita pra muitas pessoas, tá bom? Pras pessoas que você conhece aí, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho. E os ingredientes vão estar na descrição também, tá bom? Vamos lá pra receita? Gente, eu coloquei aqui os ingredientes, tá bom? Que a gente vai precisar pra esse pudim de aipim, tá? Aqui a gente vai precisar, gente, ó, de 400ml de leite, tá? Que é duas xícaras de 200ml, tá bom? Tô medindo na xícara de 200ml. Vamos precisar, ó, de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vamos precisar, gente, de quatro ovos. Mas vocês estão vendo aí cinco gemas, né? É porque um ovo, gente, tinha duas gemas, tá? Então ele era gêmeos, né? Mas só quatro ovos, tá bom? Que a gente vai precisar. Vamos precisar também, gente, de uma garrafinha de leite de coco, tá bom? Aquelas garrafinhas que vendem no supermercado, que tem 200ml, tá bom? Vamos aqui usar uma colher de sopa de manteiga, tá bom? Ou margarina. Tô usando margarina. E aqui, ó, vamos precisar do aipim, né, gente, pra fazer. Aqui, gente, tô medindo na xícara, tá? De 200ml. Aqui é duas xícaras, tá bom? Que no caso é 400ml de aipim, tá bom? Um picadinho, ó. Pode ser daquela branca, né, aquele aipim branco, aquele amarelo, tá? Tanto faz. Aí, gente, eu acredito que todo mundo sabe, né? Você vai lavar, lavar, descascar, corta ela, tira aquele talinho no meio, não tem? E pica elas bem assim, ó, bem pequenininha. E mede aí duas xícaras de 200ml, tá bom? E aqui, gente, ó, essa daqui vai ser pra nossa calda. Vamos precisar de uma xícara de 200ml de açúcar pra gente fazer a nossa calda. Eu vou colocar ela aqui e vou levar vocês lá no meu fogão pra fazer, tá? E depois a gente vai fazer a primeira calda, que enquanto isso ela vai esfriando. E depois a gente só vai bater isso aqui, gente, no liquidificador. É bem rápido. Então vamos fazer esse primeiro processo aqui e depois eu volto aqui batendo. Aqui, gente, ó, vamos agora colocar aqui nosso açúcar aqui. E vamos ligar o fogo. E agora aqui, gente, ó, esperar derreter, né? Cuidado pra não queimar. Aí quando começar a derreter aqui eu vou mexer. Até ela se dissolver, gente. Mas eu vou mostrar aí pra vocês daqui a pouco. Olha aí, gente, começou já a derreter, ó. Toma cuidado, né? Abaixa o fogo aqui nessa hora, ó. Deixa o fogo baixinho pra não correr o risco de queimar, né? Gente, minha forma, ela tem 20, né? Por 7 de altura, tá bom? E aqui, ó, tá quase. Esperar essas pelotinhas aqui dissolver. E fica de zóia. Gente, ó, já vou desligar aqui o fogo. Quando ela tá quente aqui eu vou misturando ainda, tá? Ó. Até que chegou no ponto, tá? Aí agora aqui, gente, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, né? E jogando ela assim, ó, pros lados, né? Aqui nas laterais. E aqui também, ó, tá vendo? Assim, ó. Eu gosto de colocar assim até aqui, ó. Mais ou menos. Sabe? Pra ficar dos lados também. Uma corzinha, né? Bonitinha. Ó. Então eu vou fazer assim aqui também, ó. Entendeu? Mas aí depois, ó. Você pode ir assim também, ó. Virando. E tranquilo, ó. Pronto. Agora vamos esperar isso aqui, ó. Desfriar um pouquinho e vamos lá pra público de ficador. Agora, gente, a gente vai jogar todos os ingredientes aqui, tá? Vamos aqui, ó. Colocar o leite. Vou colocar os ovos. O leite de coco. O leite condensado. Vamos colocar aqui o aipim. E agora aqui, ó. A margarina. Agora, gente, ó. Vamos bater aqui por uns 3 minutos. Até triturar bem. Vou despejar aqui, ó. Olha, sobrou um restinho, gente. Bem pouquinho, ó. Mas vou colocar numa outra vasilhinha ali. Agora, gente, a gente vai colocar essa forma aqui, ó. Dentro dessa vasilha. Tá vendo que eu coloquei um pouquinho de água? Essa água tem que ficar até no meio dessa forma aqui, entendeu? Você tem que colocar um pouco de água. E agora, gente, a gente vai colocar essa panela. Procura uma panela grande, né? A minha aqui não é tão grande, mas procura uma panela grande. E depois, ó. A gente vai tampar. Eu vou tampar. Na verdade, eu queria colocar, gente. O papel alumínio. Só que eu cuidei aqui. Meu papel alumínio acabou. Né? Você pode colocar um papel alumínio aqui, tá? Coloca o papel alumínio. E coloca aqui dentro. Tá? Mas como o meu acabou, eu vou colocar essa tampa aqui. Pra não correr o risco, gente, de quando estiver borbulhando, cair água dentro do nosso pudim aqui, tá? E aqui, ó. Pra sua panela não empretar, eu vou colocar duas colherzinhas de sopa de vinagre. Vinagre de álcool. Que ele ajuda a não empretar, né? A panela. Aí, gente, vai deixar ferver aqui, ó. Por uns 25 minutos. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, se você tá com uma mão, vou colocar ali dentro e já mostro. Coloquei, gente. Tá vendo que aqui, ó, tem praticamente um dedo de sobra. Porque minha panela não é tão grande. Mas se você procura, se você tiver, procura uma panela bem, assim, maior, né? Mais larga. Pra... Porque aí vai evitar de borbulhar e cair dentro do seu pudim. Tá? Se você colocar, se você tiver aí o papel alumínio, eu aconselho colocar aqui, né? Tampar aqui. Antes de colocar aqui dentro. Se você tiver o papel alumínio, você pode vir com a tampa da panela, ó. Essa aqui é a tampa da panela. E tampar. Entendeu? Mas como eu não tenho papel alumínio, eu esqueci de comprar. Eu vou pegar uma outra tampa pra tampar a nossa forma de pudim, ó. Entendeu? Pra não correr o risco de cair. E pelo fato dela ser menor também, né? Pra não correr o risco de cair água lá dentro. Né? Agora a gente vai cozinhar, gente. Por uns 25 minutos. Tá bom? Não repara esse barulho aí, que é a minha máquina que tá lavando a roupa aqui, né? Tá sendo empugando. Então não repara se cair alto o barulho. Olha, gente. Já aqui, ó. Já ficou aqui o tempo, tá? De 25 a 30 minutos, gente. Vocês podem deixar aí. Agora eu vou tirar aqui, ó, da minha panela. Vou deixar ele esfriar um pouquinho. E depois eu vou levar pra geladeira. Tá bom? Tá bom? Já gelou aqui. Aí, gente. Eu coloquei ali no fogo. Um minutinho, sabe? Só pra poder ficar mais fácil de soltar. Vamos virar aqui agora, gente. Vamos ver. Olha, que lindo. Muito lindo, hein? Lindo, gente. Olha. Saiu perfeito. Bem lindo, hein? Agora eu vou tirar um belo de um pedaço pra experimentar, né, gente? Tchau, tchau. Olha, gente. Ele fica bem estruturado, como vocês viram aí, né? Agora eu vou experimentar que chegou a melhor parte, né, gente? Então, ó. Se você gostou dessa receita, não esqueça, tá, gente? De deixar o seu like, o seu joinha aí, tá bom? Que eu vou entender que vocês gostaram, né, gente? Então, ó. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui. Compartilhe. Ative o sininho de notificação. E me siga nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Então, agora, ó. Vou experimentar. Olha aqui, gente. Que delícia. Ai, gente. É muito gostoso. Muito, muito. Vocês não têm noção, não. Vou experimentar aqui. Gente. O que vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer, gente? Fica muito bom. Nossa. Passa aí que vocês não vão se arrepender, tá? E até o próximo vídeo, ó. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.